Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, só que ele é uma OCP... Diria, uma OCP um pouco mais espontânea, por um tema que eu queria debater, né? Não pensei muito sobre o tema, só queria falar um pouco sobre ele. O tema nada mais é do que quem quer achar buraco em peneiro, encontra. Simples assim. É um tema bem estúpido, na verdade, né? Eu queria explicar um pouco o que significa esse tema, o que eu quero falar sobre esse tema, né? Porque essa OCP, né? Essa OCP, ela nada mais é do que pensar exatamente o tema, né? Quem quer encontrar buraco em peneira, encontra. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, quando você está querendo alguma coisa, tem uma expectativa sobre alguma coisa, ou você quer materializar a coisa. Só que se você tem uma maçã, você não pode pensar e desejar que ela seja uma laranja. Ou se você tem uma caneta, você não pode desejar e querer que ela seja um lápis. Se você tem um certo livro, você não pode desejar e querer que ele seja outro livro. Se você tem um certo anime, você não pode desejar e querer que ele seja um outro anime. E se ele é de um modo, entendeu? Se você tem, por exemplo, um pomar e tem 30 laranjas na sua árvore. Cada laranja é única. Cada laranja tem um tamanho, tem um gosto, tem uma forma. E tem uma utilidade e uma consequência específica, uma direção, um futuro para ela. Tem um objetivo e um propósito, único para ela. E ela tem um significado no todo. Não interessa se você gosta da laranja ou não, se você acha que ela é feia ou não, se ela está podre ou não. Ela tem utilidade e funcionalidade e ela está inserida dentro da cadeia das coisas. Ponto. Agora, aí é a pegada. Se você quer que ela seja outra coisa, se você nega ela pela sua existência, se você nega ela pelo que ela é, não faz diferença. Porque ela continua sendo. E ela continua tendo as qualidades que ela continua tendo. E você, por exemplo, pode... Imagina coisas científicas. Tipo, ah, não dou valor para essa coisa, não dou valor para essa obra. Mas você está analisando por um ângulo apenas, um ângulo mais superficial. Tipo, você pode fazer suco da laranja. Ela pode estar com a casca danificada, ela pode não ter as qualidades que você gostaria que ela tivesse. Mas ela ainda tem qualidades que se você for ali... É do mesmo contrário também. Se você quiser dar a criticar a coisa, procurar furo na coisa. Esse é um OCP que junta a OCP da qualidade, do valor, a da inflação, a da crítica. Essas OCPs mais voltadas para o modo de leitura de obras, né? Leitura da vida, leitura das coisas. E essa pegada de você querer que a coisa tenha defeitos, ela vai ter defeitos. Se você quiser encontrar defeitos numa coisa, ela vai ter defeitos. Se você pegar a pessoa mais bonita do mundo, ou a coisa mais perfeita do mundo, e se você quiser identificar defeitos nela, você identifica defeitos. É fácil, porque é só criar defeitos. É só botar em ascensão, trazer para a tona, pôr na superfície das coisas. É a mesma coisa com qualidades. A gente pode fazer o pior filme do mundo ser o melhor filme do mundo. E não duvide disso. Porque essas coisas não são essencializadas, elas não são objetificadas. Não é como se essas coisas fossem isso de fato. Elas são tornadas isso. Entende? Elas são transformadas nas coisas. Então, é muito factível. E tudo bem, vai contra o senso comum, vai contra o senso comum. Vai contra as regras e lastros sociais, os afetos sociais, vai contra os afetos sociais. É uma opinião que vai ter uma autoridade definitiva? Que vai ser autoritária? Sim, vai ser. Mas toda qualidade, todo julgamento sobre a realidade tem a mesma natureza. Não importa se você está fazendo um julgamento sobre o melhor filme do mundo ou sobre o pior filme do mundo. Ambos são vazios. Entende? Então, o ponto central é como fazer um debate, uma troca de ideias, sempre tendo consciência e sempre estando esclarecido desse vazio. E a partir dessa consciência, debater as coisas de maneira funcional, divertida e tal. Mas nunca querendo ser a palavra final, sabe? Ser o cara que define o que é o melhor e o pior, ou o que é o certo e o errado. Ou o que é o melhor filme ou o pior filme. Ou qualquer coisa relativa a isso. Então, se você quiser encontrar defeitos em outras obras, para que elas não sejam aquilo que você quer que elas sejam, você encontra. Se você quiser encontrar qualidades nas obras, para que elas sejam aquilo que você quer que elas sejam, você encontra. Se você quiser fazer... Aqui a gente não está falando laranja, mas... Se você quiser fazer determinados produtos, determinadas análises, determinados argumentos, você consegue. A história da filosofia está aí para isso. A gente fez um monte de alucinações materializadas. Um monte de delírios materializados. Então, não só factível, quanto extremamente funcional, quanto real mesmo, a gente fazer isso. O nosso nome é isso, a nossa estrutura corpórea é isso, o nosso conhecimento é isso. Quem diria os produtos que a gente produz no meio, quem diria as obras que a gente materializa também, né? A gente cria, a gente interage. Tudo é uma espécie de patamar, assim, de respaldo, né? De patamar de sustentação com N pilares. Esses N pilares nada mais são também sustentados por N pilares. E todos os pilares se auto-sustentam. Então, a coisa fica meio que... Não é um que sustenta o outro. As duas coisas se sustentam ao mesmo tempo. E se duas coisas se sustentam ao mesmo tempo, não são pilar de verdade. Entende isso? É complicado dizer que um pilar sustenta não tem uma anterioridade, uma posterioridade. Tem uma imediaticidade conjunta das duas coisas ao mesmo tempo, que por estarem em relação ao mesmo tempo, sustentam uma a outra. Você não pensa no branco sem o preto. Você não pensa na laranja sem a maçã. Você não pensa na obra sem a outra obra. Porque se você não tiver um grau de referência, você não consegue fazer julgamento. Entendeu? Como é que você vai fazer o julgamento do único filme que existe no mundo? Se existisse um único filme no mundo, como é que se qualificaria ele? Não tem como. Não tem patamar de qualificação. Não tem referência de qualificação. E a partir do momento que você tem milhões de filmes, não faz diferença a qualificação que você faz? Todos eles são plenos. Ou todas as obras são plenas. No sentido de elas serem. Ou seja, elas estão ali no pomar, como as 30 laranjas que eu falei antes. Estão ali dentro do pomar de filmes. Cada uma com o seu formato. Cada uma com o seu gosto. E a gente debate sutilezas fúteis do nosso cotidiano. Porque é fútil. A interação humana é fútil. É necessariamente vazia. É necessariamente transformativa. E efêmera. E a longo prazo, na existência mais ampla mesmo. Na existência do universo. É um piscar de olhos. É um estalhar de dedos. E é um baralho. É um castelo de cartas. Entende? Então, tá. Tudo bem. Você quer achar buraco em peneira? Você vai achar buraco em peneira. Você quer criticar obra? Você vai criticar obra. Se a obra você não quer gostar dela, você não vai gostar dela. Se você quer não gostar dela porque ela não é a outra obra, você não vai gostar dela porque ela não é a outra obra. E ponto final. E a obra está pouco se fodendo porque... Ou a coisa que você está jogando está pouco se fodendo porque ela existe. Entendeu? Tudo bem. Você chega e fala. Eu não quero essa pedra. Eu vou jogar essa pedra aqui num cantinho escuro e deixar o resto da existência num cantinho escuro. Não interessa. Ela já existiu. Ela já causou seu ciclo de consequências. Ela está no meio. Ela é um dominó dentro dos dominós. Entendeu? Ela está dentro do universo. E o ponto é. Se você falar. Eu vou apreciar outras e outras obras porque... Eu acho melhor ter essa carta de baralho na mão. Ter esse know-how de episteme na mão. Porque assim eu me torno um ser melhor. Um humano melhor. Porque eu conheço coisas melhores. Bullshit. Não conhece porra nenhuma melhor. Porque tudo que você está fazendo tem um valor equivalente. São pilares que sustentam pilares. Como eu falei. Um sustenta o outro. Não tem um superior. Então não tem uma superioridade real. Então não importa se você é um otaku. Não importa se você é um esclarecido de música clássica. Não importa se você é um fanboy de filosofia. Não importa se você é um... Um grande conhecedor de filmes. Não importa se você é um grande conhecedor de música. Dá na mesma. Entende? No fundo, no fundo, no fundo. Dá na mesma. É só atrito social de espécie. Ponto. Não tem muito como fugir disso. E... E tudo bem. Você sabe ali as suas músicas clássicas. É morrer. Você vai interagir. Você não vai levar nada. Aquelas músicas clássicas vão causar N consequências no universo. E whatever. Entendeu? É como se fosse uma estrela mais explodindo. Uma estrela menos explodindo. Não faz diferença. É tipo... É... É chover no molhado. Tudo bem. Monte a sua árvore ali de laranjas. Laranjas. Pegue as melhores. Faça o melhor cultivo. Seja o melhor agricultor de laranjas ou de obras do mundo. Grande bosta. Entendeu? Faz diferença. Aí o ponto é... Se você quer odiar, você odeia. É que nem achar buraco em peneira. Se você quer amar, você ama. É que nem achar buraco em peneira. É assim que funciona a materialidade da nossa episteme. A materialidade do nosso afeto. A materialidade da nossa existência e interação com o mundo. Entendeu? Você chega e fala... Ah, eu não gosto disso aqui por N modos. Tudo bem. Eu gosto disso por N modos. Tá tudo bem também. Entendeu? Aí você chega e fala... Eu quero que você goste igual eu gosto. Aí já é doutrinação. Aí já é... Já é... Querer que o outro seja... Seja você. Entendeu? Que ele enxergue a laranja como a massa que você vê. Ou que ele identifique a mesma laranja que você consegue enxergar como se ele tenha que ver a mesma. Mas ele não vai ver a mesma. Porque ele vê uma outra completamente diferente. Se você está observando o mesmo objeto de dois pontos de vista diferentes. São dois objetos. Entendeu? E cada um que observa abstrai um objeto. Tudo bem que tem um senso de comunicação e linguagem básico. Para que eles descrevam como se fosse único. Mas não é único. São duas coisas completamente diferentes. São duas apreensões completamente diferentes. Espaciais, temporais e de interação atômica diferente. Não tem como ser a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa que a palavra que eu falo não é a mesma palavra que você ouve. Porque você ouve uma outra coisa com uma outra sincronia de... De recepção. Entendeu? É diferente. É diferente. Tudo é extremamente infinito. E tudo é extremamente único no universo. E não adianta querer achar a resposta. Porque todas as respostas são válidas. E todas as qualidades e todos os valores são vazios. E são válidos. E está ali. Está jogado. E esse é um paradigma do buscar... Buraco em peneira. Entendeu? Sempre vai achar. E sempre vai dar um modo de ser um ditador da verdade. Sempre vai dar um modo de ser o cara esclarecido. E depois morre. E depois acaba. E foda-se se você é esclarecido ou não. E foda-se quem é esclarecido. E no fundo tudo foda-se na verdade. Mas o ponto não é querer que tudo foda-se. O ponto é vamos interagir de maneira a não querer dar um peso de chumbo. Uma coisa que não tem peso nenhum. Entendeu? É assim. A questão é interação. A questão é... Se o cara quer ver um negócio. Você não tem que falar que arranha bom. Você fala. Vê lá. Tudo bem. Aproveita a sua experiência. Através da sua experiência. Tira as suas conclusões. E as suas conclusões são fúteis tanto quanto as minhas. Mas vamos debater. Porque a vida é fútil. Entendeu? Quem é mais importante? Eu sempre faço essa brincadeira. O ar ou a humanidade? Quem sobrevive sem o outro? O ar sobrevive sem a humanidade. Agora aí a humanidade sobrevive sem ar. Entendeu? A gente só muda a nossa organização atômica. Porque a gente não vai conseguir manter o metabolismo. Vai começar a decair. Vai virar outro tipo de matéria inorgânica. E o ar é matéria inorgânica. Então quem é mais preponderante? Matéria inorgânica ou matéria orgânica? Então aparentemente matéria inorgânica é preponderante. Por quê? Porque matéria inorgânica é a mesma coisa que matéria orgânica. Só muda o nome. Então só muda o ponto de vista. Se você mudar o ângulo as coisas voltam ao zero. Então se você chegar e falar O ar é orgânico? Tudo bem. O ar é orgânico. Foda-se. E você dá uma qualidade nova com uma laranja nova. Entendeu? Você descreve a realidade como você quiser. E a realidade aceita. Esse é o ponto. É assim. E se você não gosta disso É procurar buraco e peneira do mesmo modo. Não vai adiantar. Você vai encontrar a resposta. Você vai procurar a resposta e vai encontrar a resposta. Sempre vai encontrar a resposta. E é isso. E a graça de tudo isso é que É assim que vai ser e não adianta. Não é querendo ser chato. É simplesmente É assim. E o ser assim é a transformação. Então é um ser assim sempre em constante mutação. É não um ser assim estável. Não é um ser assim definido. É um ser assim em validação A cada micro milésimo de segundo. A cada passado e futuro presente no mesmo instante. É muito, muito bizarro. Na verdade é bizarra. A existência é bizarra. E é isso. Não importa se você é humano, se você é alienígena Se você não é consciente ou é consciente Se você consegue ou não dar qualidades para as coisas. É sempre achar buraco e peneira. E sempre vai achar. Entendeu? É vivo ou morto. Consciente ou não consciente. Com uma obra ou outra. Dá na mesma. Entendeu? Eleger pilares de extantação da cultura. Tanto faz. Falar japonês, falar chinês, falar português. Fazer número grego, número romano. Ou fazer conta como a álgebra aritmética. Ou álgebra... Sei lá qual é o outro. Ou fazer... Ou ver um filme ou outro. Cada um é diferente. Ler um livro ou outro. Ou casar com uma pessoa ou outra. Ter uma profissão ou outra. No fundo, no fundo, no fundo. Não adianta. É simples a mesma coisa. Viva. E é isso que você pode fazer. E morra. É isso que você pode fazer. Ah, quero ceder ou seja. É isso que você pode fazer. Não quero mais. Não seja. É isso que você pode fazer. Entendeu? É bizarro. Eu sei que isso é estranho. Eu sei que eu sou estranho. Eu sei que o modo como eu penso é complicado. Mas... Mas... Não tem nada de especial. Nem em mim, nem em ninguém. E eu não estou querendo dizer que eu estou sabendo a verdade. Porque não tem verdade. É só putaria social. Putaria de quem quer ganhar o pepino do dia. Ou quem quer ser o rei do momento. Dá não é mesmo. Rei. Plebeu. Entendeu? Sofrimento. Alegria. Tudo bem. É complicado. É complicado. A gente tem esses patamares afetivos da existência. Tem patamares afetivos na existência. Onde a gente qualifica. E abraça certas regras. Para as coisas funcionarem com uma certa direção. Uma certa harmonia. E que serem certas as coisas. Tudo bem. Acontece. Mas se fossem outras. E elas são outras. Em outras pessoas. Em outros momentos. Tempos históricos. Ou espaciais. E elas são outras. Em outras possibilidades. Imaginativas. Ou reais. E elas sempre são outras. E esses outros existem. E não são você. E eles existem como eles são. E eles são plenos como eles são. E dane-se. Entendeu? E é assim mesmo. Quer buscar justiça ideal e razão? Busque. Você vai encontrar como buraco em peneira. Quer buscar crítica sobre essas coisas? Busque. Você vai encontrar como buraco em peneira. E tudo que você buscar na realidade. Você vai encontrar. Porque a gente é feito para encontrar. Nossa sincronia com o ambiente é feito para encontrar. A gente consegue. Todas as nossas potências. São potências. Não são pilares. São potências respaldadas. Niveladas em zero. Por quê? Porque todas elas são dependentes do contexto. Dependentes do meio. Para eu falar e para eu existir. Eu sou completamente subserviente ao meio. O meio é subserviente a mim. E não tem melhor ou pior sustentação ou sustentado. E quando a gente volta para falar de qualidade. De valor. De crítica. De inflação de obra. É isso também. Entendeu? É uma piração. Sanidade. Sanidade. Whatever. Dá na mesma. E esse é um dos piores vídeos para as pessoas ouvirem. Porque as pessoas ficam putas quando o solo dela dissolve. E é um solo que sempre foi dissolvido. E a areia em meu vídeo isso ia existir. Então. Whatever. Mas é. Eu não sei. Eu falei. Era um vídeo estranho. Era um vídeo mais abafo. Falando sobre o MoCP. Que é o MoCP explicando o que são pessoas. Num sentido mais. Sei lá. Caótico mesmo. E propositalmente caótico. Porque. Tanto faz. E. Esse é um. Uma amplitude assim. Tipo. Vocês não tem ideia do quanto é difícil pensar desse jeito. E o quanto é difícil entender o mundo. O mundo desse jeito. Porque se se entender de outro jeito. Você também dá na mesma. E. O quanto. N modos. Eu já entendi o mundo. Eu já vaguei de um para o outro. E não é. Não é. Não é. Não é. Não é. A toa. Que eu cheguei nesse tipo de. De expressão. E não é a toa que eu consigo. Ser chato assim. Entendeu? Mas. Não é por querer. É simplesmente porque. Eu entendo outras coisas. Mas não é um entender. No sentido ditatorial. Eu entender no sentido. Eu não sou nada. E a consciência de eu não ser nada. Quer dizer que todas as minhas relações. Também são nada. No sentido não de. De não existência. Mas no sentido de que elas são o que elas são também. É o nada na plenitude. Na. Naquilo que elas podem ser. Naquilo que elas são. Na transformação. Então. Eu não posso ter autoridade. E por eu não poder ter autoridade. Tudo aquilo que eu observo. Tudo aquilo que eu toco. Tudo aquilo com quem eu interajo. Também não tem um valor intrínseco. Também não tem uma hierarquia. Também não é um pilar de alguma coisa. Simplesmente é o que é. E ao mesmo tempo não é. E isso é difícil. Isso é muito difícil. Eu sei que é muito difícil. E o ponto não é esse. O ponto que não sou só eu. Se isso acontece comigo. Por que não acontece com os outros? Então. É toda uma espécie de alucinação e delírio. Para você materializar a realidade. Ou para materializarmos a realidade. E eu sou parte disso também. E vocês também são parte disso. E como é que vai? Para onde vai? Para onde veio? Entendeu? Vá. Vá. Se divirta. Se divirta. Mate um dos outros. Seja rei. Dê a realidade. Transforme as coisas. Dê valor. Fale que um filho é melhor que o outro. Fale que uma laranja é melhor que o outro. Entendeu? Vá até o infinito e além. E boas. Boa sorte. Igual eu também. Boa sorte. Porque o que eu estou fazendo. Eu não estou indo para lugar nenhum. E o que você fizer também vai ir para lugar nenhum. Mesmo que você imagine que está indo para lugar nenhum. Você está imóvel. Ou móvel. Ou tanto faz. E indo para lugar nenhum. Ou ir para lá é a mesma coisa. Entendeu? Ir para algum lugar. E não ir para lugar nenhum. É a mesma coisa. 20 minutos de vídeo. 20 minutos de tortura. 20 minutos de pessoas que ficam com raiva. 20 minutos de pessoas que me odeiam. Ou não me odeiam. Ou tanto faz também. Eu vou deixar de desistir a qualquer momento. Entendeu? Eu não vou levar nada disso para mim. A mudança de forma é a mudança completa das interações conscientes. E das interações possíveis de reificação da realidade. Ou seja. É uma desfragmentação de potências. E aplicação em outras potências. Eu estou usando um monte de vocabulário que é só para usar mesmo. É isso. É linguagem. É a nossa sociedade. É a nossa existência. Mas é isso. 21 minutos de vídeo. Deixa quieto. Até mais pessoas. E foi um vídeo bem... Bem estranho. Eu consigo fazer pior. Até mais.